Vim, eu sou um livro, l'amor E uma boa história, a história de meu coração Que não tem amanhã, que é um momento de desespero Muita tomba, que é um problema do fim Muita desculpa Não tem amanhã, não tem amanhã Não tem amanhã, não tem amanhã Que há mais para mim Que me sacaje, sou cheio minha jalousia Pois, desolê, tu l'as mal avec rima E na tua mão, por toda fome e feta Mãe manda o perdão I'm free, I'm free Free falling, falling And I'm free I'm free, I'm free Free falling, falling Come and death, fall on, por toda fome e m'ache apressé Since I fell by wedding men I'm strong by my soul and melody I'm free, I'm free Chedney Calumni Just la bouge ou pau Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 P It's Transcrição e Legendas Pedro Negri